Salve, salve galera, Gagenaro aqui pra trazer o vídeo, mano. Vou trazer um vídeo aqui que ele é um pouco antigo, na verdade era da época que a minha avó andava de bike, velho. Minha avó ainda dava pirueta essa época aí, mas eu achei muito da hora porque foi um desafio jiu-jitsu versus capoeira. Mano, não sei porquê, mas nesse desafio eu acho que o jiu-jitsu sempre tem vantagem. Não sei, porque os caras de outras artes, eles não colocam em vigor, parece que eles não conseguem colocar em prática a arte deles, mano. Sei lá, é esquisito, velho. Mas eu trouxe aqui, o capoeirista tava com sangue no zóio mesmo, rapaz, foi pra cima do jiu-jiteiro, mas cometeu alguns erros aí que não podia, né, não sei como é que era a regra desse evento aí, mas vocês vão ver que da hora que foi, mano, fica vendo aí. Ó, então começando ali, ó, capoeirista ali, zica do panco, contra o jiu-jiteiro ali, o cara tá até de tênis, sei lá, mas vai começar ali, vale porrada, hein, mano. Lembrando que vale dar um Street Fighter, não tem cobrança não. Eu não sei como é que era a regra, não sei que o juiz tá parecendo que ia esgalo de briga, rapaz. O bicho vai pular, pula pra cá, pula pra lá. Ó, o jiu-jiteiro já entra ali no armlock, mas o capoeirista é zica, hein, velho. Você pode ver que ele é duro. Eu ouvi falar que esse capoeirista, ele é faixa marrom de jiu-jitsu, mas sei lá, hein, cara. Acho que ele tá muito afoito no chão ali, eu acho que não faixa marrom não, hein, mano. Sei não, hein. Depois vocês deixam no comentário o que vocês acham. Beleza, o arco mandou ali, ó, começou de novo. O capoeirista dá uma gingada ali e já joga pro chão, sei lá. Você vai lutar contra um jiu-jiteiro? Você não pode jogar o cara pro chão, não, rapaz. Você é doido? Aí é pior pra você, ué. E foi injustamente isso que aconteceu. O cara tá buscando armlock ali, que pode ver que é tão antigo, rapaz, que esse cara tinha acabado de inventar o videocassete, ó. Agora ali, ó, o jiu-jiteiro conseguiu pôr o cara na meia ali, mas o capoeirista, pode ver que ele é duro, mano. Porque a capoeira em si, mano, ela faz você se virar muito bem no chão também. Tem vários, né, que os caras lutam no chão também. Porque a capoeira é uma arte, velho, muito completa também, muito top. Mas pode ver ali que deu o sprawl ali, ó, defendendo certinho a queda ali, ó. O capoeira agora conseguiu uma oportunidade ali de estar na guilhotina ali. Ó, tá com a guilhotina bem encaixada ali, rapaz. Velho, essa hora ele quase consegue, só que ele perdeu um pouco a base e o jiu-jiteiro conseguiu montar, cara. E já, ó, pode ir colocando tudo que tem ali naquele braço ali. E o árbitro mandou parar. Então, eu não consegui entender as regras desse campeonato aí. Eu não sei se tinha algum tempo pra finalizar, não sei como é que era não, galera. Mas pode ver que ali ele já conseguiu derrubar de novo. Velho, eu falo agora pra você. Se valer esse ponto, cada queda aí, ó, eu acho que o capoeirista ia ganhar, né. Ia ganhar, mas como o jiu-jiteiro é... Tá no chão, tá em casa, né, cara. Deu ruim pro capoeirista ali. Já conseguiu pôr um triângulo ali e bateu. Triângulo justo, né, mesmo. Então, não tem jeito, rapaz. O capoeirista tava ali muito forte, cara. Derrubou bem mesmo, cara. Foi pra cima do jiu-jiteiro, jogou pro chão. Não tava nem aí se o cara era bom de jiu-jitsu. Foi um lutão, hein, cara. Top mesmo. Sino embaixo, o capoeirista zica. Então, galera, um vídeo desse eu acho muito da hora, cara. Porque, mano, o capoeirista, deu pra ver que ele é zica mesmo. O cara é zica do panto. E o jiu-jiteiro foi pra cima dele e mandou logo o bicho pro chão. Eu acho que valia ponto o queda aí, né. Eu acho que tinha um tempo pra você finalizar, né, cara. Eu acho que você não podia ficar enrolando demais ali no chinão. O corpo mandava levantar. Eu acho que foi justamente isso que aconteceu na hora que o capoeirista conseguiu dar a guilhotina. Aí o jiu-jiteiro conseguiu montar. Ele ficou ali enrolando ali e o arpo mandou levantar. Mas, cara, parabéns aos dois, hein, cara. Foi um lutão aí. O capoeirista, velho, quis nem saber do jiu-jiteiro ser bom no chão não, rapaz. Jogou pro chão mesmo e falou, rapaz, quer capoeira, rapaz. É, tá pensando o quê? Mas o jiu-jiteiro conseguiu pôr um triângulo ali. E triângulo encaixado, meu filho. Se você não bater, você dorme sem sono mesmo. Não tem outro caminho. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, muito da hora esses desafios, cara. Quando é assim, o negócio bem organizado, eu acho da hora pra caramba, velho, né. Os caras colocam em prática ali a arte que treina ali e é um confronto, não tem nada de desleal, né, cara. Então, dentro das regras ali, é uma parada muito da hora mesmo e é muito bom pro esporte, né, que divulga ambas as artes ali, né, cara. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E eu voltei aqui com os cabelos pretos que o poder de espor assaiadinho está muito forte pra mim, cara. Não ia conseguir não, mas vai sem ser espor assaiadinho mesmo. Vou deixar aqui no primeiro link da descrição, BJJ Fenex, velho. Entra lá pra você dar uma força pro canal. Porque se você adquirir o curso, além de você ficar zica do pão, você vai me ajudar a ir lá na academia dos mentes. Nós vai lá, fazer uma entrevista, fazer uns rola. Vamos ver o que que dá, né, cara. Eu vou lá, né, eu vou fazer o quê? Eu vou lá. E com o cupom de desconto GILIFE15, você ainda ganha 15% de desconto. Então, clica aqui no primeiro link da descrição. Corre lá. Aqui também tem a dieta de 21 dias, que tá top. Todos os jiu-jitsu estão fazendo, né, estão dando resultado mesmo. E é isso aí, galera, que a gente fica aqui por aqui. Até a próxima e fui!